Esse é um podcast do grupo Beberib 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberib 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, arroba pod Beberib 1285 e o Instagram é o podcast Beberib 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um Beberib 1285 e hoje um Beberib 1285 diferente. Hoje nós não estamos com a gravação ao vivo como, ao vivo que eu digo é entre os componentes do podcast, não estamos hoje com a gravação ao vivo, mas estamos com a gravação através de perguntas por WhatsApp. Isso porque os integrantes tiveram imprevistos, conferências, viagens e a gente não conseguiu tempo hábil para uma reunião virtual para gravar esse podcast. mas esperamos que vocês gostem de trazer informação, opinião para vocês e que vocês curtam esse formato também. Vamos simbora. Estão comigo aqui Gerailton Souza, Francisco de Assis e Reginaldo Cabral e a gente vai falar do pré-jogo de 13 e Santa Cruz, jogo que acontece lá em Campina Grande pela 11ª rodada da Série C 2020. Vamos lá falar do jogo. Senhores, vamos simbora começar aqui falando do jogo, mas antes falando sobre a Série C, a classificação da Série C até o momento, que tem o nosso tricolor pernambucano líder com 21 pontos, o Vila Nova em segundo com 19 pontos e saldo de gol de 6, o Remo em terceiro também com 19 pontos, mas saldo de gol de 5, o Ferroviário vem em quarto com 14 pontos, o Ferroviário que parece que novamente começou a ter um declínio na competição, assim como foi na Série C 2019, o 13 que por muito tempo frequentou a zona de rebaixamento e agora está em quinto colocado com 13 pontos, saldo de gol de 1, a Jacuipense também tem 13 pontos em sexto, mas tem saldo de gol de menos 3, o Paysandu está em sétimo com 11 pontos, saldo de gol de gol de 2 e também tem 1 vitória a mais do que Manaus e Botafogo que também tem 11, Manaus 8º, Botafogo 9º já abrindo a zona de rebaixamento e o Imperatriz com apenas 1 ponto na competição. lembrando a todos que nessa rodada, nessa rodada, todos os times estão com 10 jogos completados, o Imperatriz que tinha alguns jogos a menos, já jogou esses jogos e mesmo assim conseguiu anotar apenas 1 ponto na competição, a 11ª rodada traz para a gente o jogo entre Ferroviário e Remo, lá no Castelão, o Ferroviário voltando a jogar no Castelão e joga contra o Remo às 17 horas do sábado, jogo de dois times que estão no G4, no sábado também 13 e Santa Cruz, o nosso jogo, no domingo às 16 horas Jacuipense e Imperatriz, um jogo que muito provavelmente a Jacuipense irá ganhar os 3 pontos e irá a 16 pontos, né? Paissandu e Vila Nova também no domingo, lá no Mangueirão e Manaus e Botafogo encerram a rodada na segunda-feira na Arena da Amazônia. Então vamos embora falar sobre o que importa, sobre 13 e Santa Cruz. Senhores, o 13 teve essa semana a saída do seu lateral direito titular, Léo Pereira, que foi para a Ponte Preta jogar a Série B e uma saída que foi muito sentida pela imprensa e pelos torcedores do 13. Era uma das peças que vinham sendo bem avaliadas na equipe do Galo da Borborema. Além disso, o 13 segue sem Alisson Cassiano e Edson Carioca, os dois no DM. O 13 vem aí de três vitórias seguidas, ganhou o Clássico contra o Botafogo, ganhou o jogo contra o Imperatriz lá em Campina Grande e depois jogou contra o Imperatriz novamente lá no Maranhão e voltou a vencer. O 13 deve vir a campo com Andrei no gol, Gustavo, Ítalo, Nilson Júnior e Gilmar na defesa, Robson, Barba, Mota e Páquer no meio-campo e Douglas Lima e Gilvan no ataque. Provavelmente o time que vai encarar o Santa no Amigão amanhã. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês viram o 13, se vocês acham que será um jogo fácil, será um jogo difícil. O professor Reginaldo já falou no último pós-jogo que a questão psicológica também conta muito nesse momento e o 13 vem de três vitórias, vem embalado. Então eu gostaria de ouvir primeiro nosso amigo Reginaldo Cabral, depois nosso amigo Francisco de Assis e Gerailton Souza também sobre esse tema. O que é que vocês têm a falar para a torcida do Santa? Eu vejo essa partida como uma partida crucial. Todos os jogos na Série C têm um caráter muito equilibrado e decisivo. E eu explico por quê. O Santa, embora esteja na frente, com oito pontos à frente do quinto colocado, o que dá a ele mais de duas rodadas à frente. Mas o equilíbrio entre o segundo colocado para baixo fez com que todo jogo fosse um confronto direto. Com todo jogo é decisivo. Por exemplo, amanhã o 13, que já teve por muitos cravados a sua sorte como um time candidato ao rebaixamento amanhã, ele tem a oportunidade de entrar no G4, caso ele vença. E o Santa Cruz tem a possibilidade, praticamente vencendo amanhã, de assegurar sua classificação entre os quatro. Lutará para ser primeiro ou segundo. Mas praticamente amanhã, se o Santa vencer, consegue sua classificação. Então é um jogo decisivo. Assim como tem outros confrontos decisivos. confronto entre os times, o que faz com que as próximas rodadas, tirando o jogo do Imperatriz, que é letra morta, letra morta no sentido de que não que o jogo já está a ganho, é que o Imperatriz agora é um franco atirador, mas todos os outros jogos serão de times que estão disputando vagas, não serão confrontos diretos e o jogo é equilibrado. Então, o campo do Amigão é um campo de péssima iluminação, é uma boate. Me desculpe, meus amigos de Campina Grande, mas isso é um problema crônico do estádio Amigão. É um estádio de dimensões grandes e de grama alta, o que força mais o jogo. Então, quem que estiver melhor preparado fisicamente, conseguirá se sobressair. Em termos técnicos, eu acho que não tem dúvida o Santa Cruz é melhor, mas a questão técnica, ela não é tanto forte a Série C ou forte a Série C, mas é a vontade, a determinação e cada jogo tem uma história diferente. Então, o jogo amanhã eu acho que assume um caráter de extremo equilíbrio. Saudações, Maurício, saudações para toda a torcida coral. Olha, o que eu posso dizer sobre o 13 é que eu acompanhei só notícias, para ser sincero. Que jogo, eu só vi o confronto que ele teve contra o Santa Cruz aqui no Arruda. Não observei jogos, pelo menos jogos completos do 13. Não parei para assistir. E pelas notícias, ele começou muito mal. Figurou aí na zona de rebaixamento. E tanto que o treinador Moacir Júnior, que era o treinador do 13, quando o 13 veio aqui enfrentar o Santa Cruz. Vale lembrar que ambos os times tinham treinadores diferentes. Era Moacir Júnior de um lado e Itamachulo do outro. Amanhã vai ser Márcio Fernandes e Martelote. O Moacir Júnior, ele não suportou o empate contra Jaco e Penso. Jogando de Campina Grande, o 13 empatou. E o técnico não teve outra opção, senão entregar o cargo. E Márcio Fernandes chegou antes do jogo contra o Vila Nova. Que foi empate. De lá para cá, o 13 esboçou uma reação na competição. Porque ele empatou com o Vila Nova, isso, em Goiás. Venceu o Botafogo da Paraíba, que é interessante como o Belo, esse ano, tem se tornado um freguês do 13, né? Perdeu o Paraibano para o 13 e, nessa série C, foi derrotado novamente. Após vencer o Belo, ele teve o quê? Dois jogos contra o Imperatriz. Porque um dos jogos no primeiro turno foi adiado. E dois confrontos com o Imperatriz, o 13 fez a sua obrigação. Porque a obrigação de todo clube nesse campeonato é pontuar. E quando digo pontuar, são três pontos diante do Imperatriz. Quem pegar o Imperatriz e perder é desastre. E empatar é prejuízo sério. Tem que vencer. E o 13 venceu o Imperatriz. Então, eu olho essa reação do 13 como resultado da mudança de treinador. Normalmente, isso traz motivação para a equipe. Assim como aconteceu com o nosso co-irmão aqui, com o Náutico. Quando mudou o treinador, ele esboçou uma reação na série B. Mas essa reação já caiu por terra. O Náutico voltou a perder. E, em sequência... Não estou dizendo que isso vai acontecer com o 13. O que eu estou querendo dizer é que é normal essa melhora com o novo treinador. E esse efeito de pegar o Imperatriz duas vezes, quer queira, quer não, ajudou. Agora, eu estou colocando aqui esses senões para esse momento do 13, que está aí beirando o G4. Mas eu não estou querendo dizer que o jogo vai ser fácil. Não vai. Quando foi que a gente viu um jogo contra o 13 de Campina Grande e foi fácil para o Santa Cruz? Não foi nem aqui. O 3 saiu ganhando aqui. Então, a tendência é que seja um jogo difícil, mesmo com a saída do lateral, que você lembrou que a Ponte Preta contratou. Mas a tendência é que esse psicológico do 13 entre em campo amanhã. Eles vão entrar motivados. motivados para entrar no G4, motivados para dar o troco no Santa Cruz. Mas, eu acredito que o Santa Cruz pode conseguir um bom resultado em Campina Grande, a despeito disso. bem, vamos lá. Eu acho que o momento que o 13 vive é um momento de ficção. Eu acho que é um momento de utopia. veja, o 13 estava a duas rodadas atrás, lá embaixo, ali pela zona do rebaixamento. lutando ali para sair da zona do rebaixamento, que vinha com desempenho muito baixo. e ganhou dois jogos, as duas últimas rodadas foram contra o Imperatriz, o poderoso Imperatriz, que tem um ponto de 30 disputados, tem um ponto, um empate. E aí, o 13 teve duas rodadas, né? Era uma rodada atrasada, e a primeira do retorno. Então, seis pontos, né? Seis pontos. e aí chegou aos 13 e está em quinto colocado. Mas, o 13 tinha sete pontos, né? Tinha sete pontos. Aí, não acho que o 13 vem com uma regularidade, né? Até antes do, repito, até antes da Imperatriz, era uma pontuação pífia, né? Aí, o Léo Pereira foi embora, né? O lateral direito, foi para a Ponte Preta. Pelo menos, não foi perua, né? Porque Pipico também estava indo para o Ceará. E, de repente, não foi. Mas, é... Eu não acho que o 13 é... é... Sabe? É bicho papão. A gente, a gente tem esse costume no Santa Cruz de achar que todo time que a gente vai jogar é perigoso, é bicho papão, né? Foi assim contra o Ferroviário lá, foi assim contra o Paysandu aqui, e a gente tem passado e passado bem, né? Então, eu acredito que não vai ser um jogo difícil, até porque a gente não tem torcida, né, gente? A gente não vai ter torcida lá também, então vai ser um jogo muito franco. Tecnicamente, o 13 está bem bem abaixo, bem abaixo do Santa Cruz. É... Tem o Douglas, né? O Douglas aí que a gente já falou lá no início, né, do campeonato, o Douglas Lima, que vem se destacando ali, é um jogador mais agudo ali na frente, acho que é o cara que mais pensa ali na frente, mas eu não acho que o Santa Cruz vai ter dificuldade de passar pelo 13 nessa rodada. É isso. Ok, senhores. Ok. Então, vamos embora falar do nosso trícolo. Santa Cruz que teve essa semana uma questão inusitada sendo levantada, que era a possibilidade do Peri jogar na lateral esquerda enquanto o Leonan jogaria mais avançado. Situação que me parece se ocorrer um erro, mas que eu não acredito que possa acontecer. Gostaria de ouvir os senhores sobre esse tema também. Seguindo a mesma ordem, nosso amigo Reginaldo, nosso amigo Francisco e nosso amigo Gerailton. Bom, Maurício, eu acho que Martelotti vem fazendo questão evolutiva no time. O time vem evoluindo em termos de futebol. Ele vem fazendo com que algumas peças venham a render mais do que vinha rendendo. Essa é a qualidade dele. Contudo, eu enxergo que a melhor formação encontrada até então foi a formação do domingo passado no jogo contra o Paissandu. Eu manteria aquele time. Embora as características do jogo são outras e o campo é diferente, mas eu manteria o mesmo time. a possível entrada de Peri e a jogada de Leonan para frente, jogando do meio para frente como um meia e um terceiro atacante, foi justamente das alterações que houve no domingo passado que eu discordei de Marcelo. Foi justamente a entrada de Peri que mostra-se um jogador extremamente aquém fisicamente dos outros, está no patamar muito abaixo e Leonan ao ser deslocado com a entrada de Peri não rendeu no meio o que vinha rendendo na lateral que também não foi grande coisa mas deu uma melhorada. Então assim, eu acho que isso pode ser uma possibilidade de armação de time na cabeça de Martelotti mas eu acho que não seria a provável escalação não será provável escalação da manhã assim como não vejo como a alternativa mais viável para o time essa formação deixando por exemplo Lourenço no banco deixando por exemplo Jaderson no banco deixando Paulinho no banco deixando Chiquinho no banco apesar de que Paulinho e Chiquinho vêm de transição eu concordo até que eles não entrem de frente mas o Jaderson pelo que jogou domingo merece uma sequência então eu acho que isso daí é mais uma uma tentativa de uma possível alternativa durante o jogo ou durante um momento uma leitura que ele esteja fazendo caso precise do que necessariamente uma formação ideal para o jogo de amanhã isso de deslocar Leonan do meio e entrar de Peri como titular na lateral esquerda eu espero que seja uma tremenda de uma perua que tenha sido a experiência que Martelotti fez por fazer e que não cogite entrar em campo assim porque não há nada que justifique isso Peri já foi uma contratação que todo mundo ficou preocupado pelo simples fato e esse fato eu estou dizendo que ele é simples mas é de um absurdo gritante o cara só tinha jogado um jogo nessa temporada e a maneira como o Santa Cruz anunciou olha está chegando lateral esquerdo mas não é para ser titular esse não é para ser titular foi porque sabia que o impacto dessa contratação seria negativo então para a turma não ficar reclamando tanto olha a gente está trazendo o cara mas o titular não vai ser esse não a gente vai procurar um melhor e os jogos que ele entrou até agora ele foi mal ele não jogou bem em nenhum dos jogos então não tem sentido você deslocar Leonan para o meio para abrir espaço para Peri o próprio Leonan vai agora para o terceiro jogo também então eu acharia mais interessante dar sequência para Leonan na lateral esquerda que eu acho que é o que ele vai fazer o curioso e esse fato curioso é bom para a gente vários jogadores estão voltando William Alves já está à disposição a quem alegre que talvez ele continue com o Célio Santos por uma questão de sequência mas o William Alves já está disponível Paulinho está disponível aí aquela dúvida ele vai tirar Bileu que foi bem na última partida para colocar Paulinho que tem sido um dos destaques do Santa Cruz na temporada Chiquinho outro destaque também está de volta pode ser que um atacante saia para que Chiquinho entre então assim o Santa Cruz tem boas opções notícia ruim é que não vai ter o goleiro que é um dos grandes destaques da temporada agora para finalizar a sua pergunta foi sobre Peri entrando de frente e Leonan sendo deslocado eu espero sinceramente que isso não ocorra o Maurício vamos lá se teve uma 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 substituição que ninguém entendeu no último jogo do Marcelo e eu acho que ele foi mal em todas mas se teve uma que ninguém entendeu é entrar Peri na lateral esquerda e deslocar Leonan para o meio e veja Leonan também já jogou de meia na sua carreira mas veja o Peri vem sem ritmo totalmente fora de ritmo de jogo não tem ritmo de jogo não tem uma sequência quase não jogou esse ano é o jogador que foi contratado para ser reserva e o Leonan foi relativamente bem já em cima do jogo eu realmente não consigo entender se por acaso isso acontecer se por acaso isso acontecer de Peri entrar de frente e o Leonan ali compondo ali o meio eu não acho eu não acho que seja uma uma boa opção acho que Marcelo está vendo o que eu não estou vendo acho que o que a torcida nenhuma ninguém da torcida está vendo então não sei eu prefiro acreditar que isso é para despistar o 13 é perua eu não acredito que Peri vai entrar de frente e o Leonan vai ser deslocado para o meio eu realmente me recuso a acreditar nisso eu acho que a escalação é o Jordão o Tote o Dani o Célio e o Leonan o Bileu que tem cadeira cativa tem cadeira cativa ali na na frente da zaga André Didira e Lourenço Jaderson e Pipico eu entraria com esse time para domingo e é sentindo no decorrer da partida a gente tem jogador voltando aí Paulinho está voltando então tem jogador voltando do DM mas eu acho que não dá para entrar de frente a gente fez isso quando eles voltaram e estourou o jogador novamente então é melhor entrar aos poucos e acho que o time o time ideal aí seria seria esse senhores agora a gente vai falar sobre o provável time do Santa né hoje a gente ficou sabendo hoje sexta-feira de que o nosso nosso goleiro Michael Clayton testou positivo para o Covid o goleiro reserva imediato também testou positivo para o Covid eu lembro de ter comentado no último pré-jogo que alguns jogadores do Paysandu foram afastados no último jogo por conta de Covid e que provavelmente outros jogadores estariam infectados e isso viria à tona essa semana e que isso me preocupava porque esses jogadores infectados poderiam infectar outros do Santa eu procurei nas notícias do Paysandu e não vi nenhum outro caso ser noticiado pode ser só uma coincidência que logo após esse jogo contra o Papão da Curuzu tenha ocorrido esses casos mas são casos que nos preocupam porque a gente sabe que essa é uma doença muito contagiosa e se dois dos nossos jogadores foram acometidos desse vírus outros podem vir a ser acometidos também o que é que vocês acham disso preocupa realmente nessa série C ou se tiver um momento bom que não há momento bom para pegar essa doença mas se houver um momento propício será agora porque estamos com certa gordura para o quinto colocado da série C Vejo como preocupante Maurício porque veja o primeiro caso de Covid foi do goleiro reserva consequentemente o goleiro reserva tem um contato maior com o goleiro titular e o goleiro titular foi acometido também da Covid e a possibilidade de ao ter contato com outros jogadores de ao passar os dias como a detecção do vírus requer uma quantidade de dias possa vir a surgir casos esperemos nós que os casos não sejam de jogadores fundamentais cruciais dentro do esquema do treinador apesar de que nós estamos com uma gordura que nos possibilita ter essas perdas não é o ideal mas se houver melhor momento não há uma vez que a gente não está lá atrás buscando uma vaga a gente praticamente está consolidado dentro do G4 mas é algo a se preocupar é algo a se preocupar porque a reta decisiva vem aí e a gente não pode perder jogadores importantes numa reta decisiva por Covid então toda precaução é é pouca interessante que eu já tinha falado um pouco da provável escalação na pergunta anterior em que você especificamente estava falando da possibilidade de Peri entrar com o possível deslocamento de Leonan para o meio bom repetindo aqui o Santa Cruz vai ter o retorno de vários jogadores pelo menos vão estar à disposição se Martellotti vai entrar com eles ou se vai manter o time da última partida aí é com o treinador agora o desfalque sério que é o do goleiro Michael Clayton e lembro eu lembro dessa sua preocupação Maurício a gente já estava com o goleiro que tinha testado positivo o Luiz Fernando o Paysandu também teve jogador que testou positivo e mesmo sabendo que os jogadores foram afastados mas fica aquela questão né o contágio dessa doença é enorme então era presumível que pudesse aparecer seja por contato com os jogadores do Paysandu que tiveram contato com os atletas afastados seja com o próprio Luiz Fernando o fato é que não se sabe como o Michael Clayton foi contaminado o que sabe é que ele testou positivo inclusive eu já vi nas redes sociais gente falando que o goleiro teria que ser punido porque ele teria ido à praia absurdo eu cujo de estar isso aí ouviu dizer que o camarada foi à praia desde setembro desde o feriadão de 7 de setembro que milhares de pessoas estão indo às praias o que mais a imprensa mostra é fotos de praias lotadas se todo mundo que está indo para a praia está sendo contaminado era para pelo menos um quarto ou um terço dos habitantes da região metropolitana do Recife estarem contaminados então é absurdo esse tipo de especulação de punir o jogador não se sabe como ele pegou o fato é que ele está aí contaminado e o goleiro reserva dele já estava contaminado antes ele pode até ter pego com o Luiz Fernando não se sabe enfim sobre ter bom momento para isso como você mesmo disse não existe momento bom para a pessoa ficar doente e ainda mais com o Covid-19 que está assustando o mundo desde janeiro desse ano mas é aquela questão se tiver de ocorrer que seja no momento em que o Santa Cruz acumulou gordura já pensou entrar sem mais concreto no quadrangular decisivo então menos mal que seja agora e que ele tenha uma ótima recuperação e que Deus permita que não apareçam mais casos no elenco certo primeiro pela saúde dos jogadores e segundo pela questão técnica do time para que o Santa Cruz não saia perdendo não seja privado dos seus jogadores bom Maurício infelizmente a gente vive ainda aí em meio a pandemia né e pode acontecer um surto né aconteceu já com vários clubes aí no Brasil time inteiro comissão técnica o Santa Cruz não está livre disso não está livre disso a gente lamenta o Michael Clayton fora do jogo mas quero aproveitar aqui e desejar melhoras para ele que ele se cuide que ele possa voltar recuperado e aí a gente vai ter que ir com o terceiro goleiro né aí com o terceiro goleiro que é o Jordan né você vê o o o o o o o emprestado né poderia estar aí agora também servindo nesse momento né de baixa e ó essa baixa de Michael Clayton é uma baixa que a gente vai sentir muito né um goleiro que vem com regularidade um goleiro que vem sendo titular várias partidas já tem um certo entrosamento ali com a zaga a gente vai sentir muito né e agora o goleiro o goleiro que vai entrar o Jordão o que ele não vai sentir é a pressão da torcida né aquele calor do jogo da torcida ele deve ter aquele frio na barriga né como qualquer um que tenha sei lá vamos chamar de estreia vai uma estreia né mas como o nosso técnico foi goleiro né o Marcelo acredito que o Marcelo vai passar tranquilidade aí pra ele confiança né e eu acho que a gente vai bem eu já observei alguns treinos de goleiros do Santa Cruz e vejo realmente nos treinos né todos eles com uma regularidade muito boa né eu espero que o que o Jordão realmente é possa fazer uma estreia brilhante e não levar gols nessa partida sobre o momento da pandemia em relação a Santa Cruz realmente não tem sabe não tem um tempo adequado ideal pra pra ficar doente né pelo contrário a gente não quer que ninguém fique doente mas o risco é muito grande né o risco é muito grande você pode ficar dentro do clube você pode ficar no supermercado que você vai né você pode ir no posto de gasolina que você vai abastecer o carro você pode ir numa praia não sei ninguém sabe onde é que está o vírus o vírus está em todo lugar e a gente está vulnerável a todo tempo né a gente não tem como se defender efetivamente desse vírus agora no momento que o Santa Cruz enfrenta hoje se por acaso tiver um surto veja torcedor eu não quero que tenha um surto mas se tiver algum problema né eu acho que nesse momento na primeira fase Santa Cruz líder eu acho que ele é muito menos prejudicado do que na segunda fase do quadrangular né que é a última fase para classificação acho que o Santa Cruz vai sentiria mais vamos aguardar os próximos dias porque a doença tem um tempo aí para para aparecer os sintomas né até para o próprio vírus se manifestar e vai de pessoa para pessoa também a gente a gente já escutou muita coisa sobre esse vírus aí mas vamos aguardar porque a gente pode ter mais atletas aí no decorrer da semana né de contatos que tiveram né um com o outro vamos ver uma aguardar vamos aguardar e desejar que o Michael Clayton o goleiro reserva Luiz Fernando que possa se recuperar o mais breve possível e voltar às suas atividades acho que é isso e senhores último tema que eu gostaria de ouvir vocês é sobre o que vocês esperam do Santa nessa partida como é que vocês esperam ver o tricolor pernambucano e como vocês é o placar do jogo de vocês que eu gostaria de ouvir vocês sobre é o palpite de vocês para placar do jogo é um jogo difícil eu fico com o placar de 2 a 1 não descartando uma possibilidade de empate mas eu eu ainda cravo um 2 a 1 para o Santa Cruz um gol de Dani Moraes e um gol de de Dira o Pipico meus palpites mas 2 a 1 um placar interessante repito que eu espero um jogo difícil não foi porque eu lembrei detalhes que possam digamos assim colocar água no chope desse bom momento do 13 tipo como o entusiasmo com o novo treinador ou os dois jogos com a Imperatriz que infelizmente para os maranhenses o Imperatriz tem sido café com leite nesse campeonato mas não é por causa disso que eu acho que o jogo vai ser fácil o jogo vai ser difícil agora eu espero um bom resultado de Santa Cruz não seria coisa do outro mundo Santa Cruz ir buscar a vitória embora a gente tenha essa incógnita é o goleiro que vai jogar é Jordan os camaradas veio do Red Bull para disputar o campeonato de aspirantes campeonato sub-23 mas enfim torcer para que ele vá bem para arriscar o placar olha aqui eu estou arriscando como torcedor realmente como torcedor mais 13-0 Santa Cruz 2 bem eu eu espero um Santa não reativo propondo o jogo como tem sido aí nesses 5 jogos já do Marcelo propondo o jogo tocando a bola valorizando empurrando o 13 para o seu campo de defesa mas com meio de campo em uma zaga eficiente espero que a gente não não passe muito muito risco lá atrás muito vulnerável espero que Santa Cruz mate o jogo mate o jogo quando tiver que matar para a gente não ficar naquela ansiedade maluca que mata a gente foi pelo menos é o que eu senti no último jogo contra o Paysandu acho que a gente poderia ter matado o jogo e não matamos depois a gente fica sofrendo então acho que a gente precisa matar esse jogo e eu queria reafirmar eu acho que o 13 tecnicamente está muito abaixo do Santa Cruz pode ganhar jogo é jogo cada jogo é uma história mas os dois jogos contra o Imperatriz que ele fez seis pontos como eu falei antes anteriormente não é referência para mim não é referência vamos ver como o 13 se comporta agora com Santa Cruz com líder do campeonato um time tecnicamente superior e o meu placar é 2x0 2x0 contra o 13 lá para a gente matar o jogo e fazer manter a manutenção fazer a manutenção da liderança e caminhar para a classificação para o quadrangular para a gente garantir essa classificação então essa é a minha esperança Santa Cruz 2x0 amanhã um grande abraço a toda a torcida vamos estar juntos aí firme amanhã aguardando mais uma vitória está aí feito mais um pré-jogo para você torcedor um pré-jogo feito de uma forma inédita inusitada um novo modelo um novo formato para esse momento aí que o Maurício já citou os compromissos as agendas mas ainda bem que a tecnologia consegue nos proporcionar isso então é mais um pré-jogo feito com bastante dedicação empenho a gente pede que você curta você compartilhe e vamos a vitória e espero o pós-jogo que vem em breve um abraço saudação coral então é isso pessoal obrigado pela audiência pela paciência esperamos ter trazido informações conteúdo sobre o Santa Cruz para vocês fiquem todos com Deus e Deus abençoe a todos viva o Santa Cruz Futebol Clube Futebol Clube 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 Obrigado.